Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tara Santos de Ciências. Sou uma mulher de pele clara, meu cabelo é comprido um pouquinho abaixo do ombro, castanho escuro. Agora eu estou usando um jaleco branco e aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. Vamos lá agora iniciar nossa aula de Ciências do Sexto Ano. Vou colocar minha apresentação aqui para vocês e vamos lá. Primeiro do que tudo, sejam todos vocês aí do outro lado muito bem-vindos de volta. É uma alegria enorme tê-los aqui com a gente de novo, então muito obrigada por estarem aqui. E vamos iniciar nossa aula hoje relembrando o que foi que a gente viu na aula passada. E na aula passada nós estudamos sobre rochas e minerais. A gente viu que o nosso planeta, o planeta Terra, é considerado um planeta rochoso justamente porque ele apresenta essa superfície rígida que é formada por rochas. E a gente viu que na natureza a gente pode encontrar rochas de três tipos. A gente tem as rochas magmáticas, que pelo nome a gente já sabe qual é a origem, elas são derivadas do magma, da lava vulcânica. A gente tem as rochas que são chamadas de sedimentares, que elas são formadas a partir de um processo muito lento, que tem todas as etapas ali para que aquela rocha se forme, que é a etapa de sedimentação, de fragmentação, passa pela erosão. Então essas são as rochas sedimentares, que são bem características porque elas apresentam essas linhas, essas bandas aqui. cada linha dessa representa uma etapa diferente, uma época diferente, na verdade. E os fósseis, inclusive, estão diretamente relacionados com esse tipo de formação rochosa, que são das rochas sedimentares. E a gente viu também que existem as rochas metamórficas, como o nome já está dizendo. Metamórficas quer dizer que elas passaram por transformação. Elas poderiam ser rochas magmáticas, depois elas se transformaram em metamórficas. Elas poderiam ser rochas sedimentares, depois se transformaram em metamórficas. Poderia ser um tipo de rocha metamórfica e depois se transformou em outro. Então metamórfica quer dizer que sofreu transformação. Era de um jeito, passou a ser de outro. E hoje nós vamos estudar sobre o quê? Quem é mais atento já viu lá no primeiro slide, que eu já botei para vocês. Hoje a gente vai estudar sobre a Terra, a Lua e seus respectivos movimentos. Então, vamos lá, começando pelo nosso planeta, o nosso queridinho, nosso gigante azul aqui, que é o planeta Terra. Então, o planeta Terra é o terceiro planeta do Sistema Solar. Ele é o quinto maior planeta do Sistema Solar. Ele só perde para os planetas gasosos. Ele é um planeta rochoso, justamente porque ele tem essa superfície rígida formada por rochas. E ele é o único planeta em que se conhece vida, pelo menos até hoje. Até agora a gente só sabe que existe vida na Terra. Isso se deve porque o nosso planeta tem algumas características que são muito especiais, que promovem isso. Mas vocês já pararam para pensar de onde vem esse nome Terra? Então, eu quero agora que vocês procurem aí a origem do nome Terra. Eu vou dar três minutinhos para vocês, para vocês fazerem isso, procurarem aí a origem do nome Terra, tá? Já está valendo. Vamos lá. Quero ver quem vai colocar primeiro aqui no chat. Procurem aí, vamos lá. Qual é a origem do nome Terra? Então, vamos lá. Vamos lá, gente? Estou só esperando, tá? Procurem aqui, estou esperando. Enquanto vocês pesquisam, vou colocar a musiquinha aí para vocês, tá? Procurem aí, tá? Procurem aí, tá? Então, gente, acabou o tempinho aí que eu dei pra vocês. Vamos lá, então, ver se vocês acertaram. Se vocês conseguiram achar a origem do nome do nosso planeta. Então, quando se pensa na ideia de dar um nome ao planeta Terra, a origem desse nome, a origem do nome Terra, tem muito a ver com a mitologia greco-romana. Então, a Terra, nosso planeta, foi pensado em representar aquelas duas deusas que estão escritas aí pra vocês, que é a deusa Gaia, pra os gregos, e a deusa Telos, pra os romanos. Então, essa deusa, essas duas deusas, elas representam a personificação da natureza e do solo, e estão muito relacionadas com a fertilidade. Então, essa deusa, a deusa Gaia, a deusa Telos, ela tem essa relação muito forte com a fertilidade do solo mesmo. Mas a escrita do nome Terra, ela tem a origem do latim, tá? Então, é essa a origem do nome do nosso planeta. Uma coisa que é muito importante que vocês saibam. Estima-se hoje que o planeta Terra tenha mais ou menos 4,5 bilhões de anos. Então, o nosso planeta, segundo a ciência, teria se formado há mais ou menos 4,5 bilhões de anos. Isso é muito depois do Big Bang, né? O Big Bang aconteceu há muito mais tempo que isso. Vamos lá entender um pouquinho como é que está organizado o nosso planeta. Então, o nosso planeta, ele é composto por cerca de 70% de água, e o restante corresponde aos continentes, né? Então, tem 30% de terra, né? Que são os continentes que estão espalhados, e 70% do nosso planeta é coberto por água. E falando em continentes, esses continentes são seis. A gente tem a América, a Europa, a África, a Ásia, a Oceania e a Antártica. O nosso planeta, ele realiza dois tipos de movimentos que influenciam muito a nossa vida. É a rotação e a translação. E vocês vão entender por que que influencia tanto a nossa vida esses dois movimentos. Primeiro, vamos começar falando sobre a rotação. A rotação é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo. Isso quer dizer que tem uma linha imaginária aqui, ó, no meio da Terra, que nesse caso aqui está parecendo um palito de dente, um palito de churraso. Existe essa linha imaginária, e a Terra, ela gira em torno dessa linha. Então, ela faz uma volta em torno dela mesma. E essa volta, essa volta que ela dá em torno dela mesma, que é o movimento de rotação, ele dura 23 horas e 56 minutos. Então, a Terra leva 23 horas e 56 minutos para conseguir dar uma volta completa em torno dela mesma. E é justamente esse movimento de rotação que vai determinar os períodos de dia e de noite. Então, a gente tem essa divisão de dia e de noite justamente porque a Terra faz essa volta em torno dela mesma. E o que vai determinar se vai ser de dia ou se vai ser de noite naquele lugar é a posição que aquele lugar está com relação ao Sol. Isso quer dizer que a gente está vendo aqui nesse GIF, ó, aqui é a América do Sul. Agora está noite. Aqui está dia. Agora vai ficar dia na América do Sul, vai ficar noite. Então, sempre a gente tem essa determinação de dia e de noite em relação à posição que aquela cidade ou aquele país está com relação ao Sol. Por isso que a gente viu, inclusive aí nas Olimpíadas, né, que acabaram de terminar, que o fuso horário era diferente. Quando aqui era madrugada, lá eles estavam na tarde. Quando aqui era noite, lá eles estavam de manhã. Por que isso acontece? Porque a América do Sul, o Brasil, que é onde a gente está, fica localizado justamente na posição contrária, oposta ao Japão, que era onde estavam acontecendo as Olimpíadas. Então, como eles estão exatamente nos opostos, enquanto um está de dia, está recebendo a iluminação do Sol aqui, o outro está de noite, porque não está recebendo o Sol, o Sol vai estar do lado de cá. Então, como ele não está sendo iluminado, lá está noite. Só que a Terra vai girando e isso vai mudando. Agora vamos aprender mais um pouquinho vendo esse vídeo que eu trouxe para vocês. Vamos lá. Bem-vindos, pequenos astronautas. Eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos explorar o Universo. Agora que você já sabe sobre a rotação da Terra, vamos falar sobre seu principal efeito, o dia e a noite. Mas afinal, o que o giro da Terra tem a ver com a luz do Sol? Vou te mostrar. O Sol fica muito distante da Terra e é muito maior do que o nosso planeta também. Mas vamos apresentar um pouco menor e mais perto para que eu possa te mostrar como funciona o efeito. Imagine que você mora exatamente neste ponto. Neste momento, o lado em que você mora está voltado para o Sol. Então, no lugar onde você mora, é dia. Mas lembre-se do que falamos no episódio anterior. A Terra gira. Então, à medida em que o planeta vai girando, o lugar onde você mora já não está mais onde o Sol ilumina. E neste ponto, é noite. Sendo assim, quando um ponto do planeta é dia, no ponto oposto, é noite. Fica mais fácil de ver como se estivéssemos olhando acima do Polo Norte. No nosso episódio anterior, falamos que a Terra gira a uma velocidade de 1.666 km por hora. Mas nosso planeta leva quase 24 horas para dar uma volta completa. Ou seja, a rotação completa da Terra é de um dia. Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima. Estão vendo aí como o movimento que a Terra faz influencia muito no nosso dia a dia? Então, agora que a gente já aprendeu o que é a rotação, como ela influencia na nossa vida, vamos aprender o que é a translação. Então, enquanto a rotação é o movimento que a Terra faz em torno dela mesma, a translação é o movimento que a Terra faz ao redor do Sol. Então, o movimento que a Terra faz ao redor do Sol, ele dura 365 dias e 6 horas. E prestem atenção nessas 6 horas aqui, porque isso é muito importante. E esse movimento de translação, ele determina exatamente as estações do ano. Então, o movimento de translação, assim como na rotação, determina os períodos de dia e noite, na translação, a gente tem uma determinação aí dos períodos das estações do ano. Se a gente perceber bem, né? A gente tem 4 estações ao longo do ano. Outono, inverno, primavera e verão. E ao longo do ano, a gente tem 12 meses. Ou seja, cada estação dura 3 meses. E esse tempo aí desses 3 meses estão relacionados diretamente ao período que a Terra fica mais ou menos ali na mesma posição em relação ao Sol. Isso quer dizer que a cada 3 meses, ela já girou um pouquinho e fez com que aquele lugar tivesse características diferentes naquela estação. Mas a gente vai entender mais adiante o que é isso. Então, aquelas 6 horas que eu falei pra vocês, por quê? O movimento de translação, ele dura 365 dias e 6 horas. Isso quer dizer que a cada ano, sempre sobram essas 6 horas ao final. Porque se a gente olha no calendário, o calendário tem lá 365 dias nos anos normais. Só que a cada 4 anos, a gente tem aqueles anos que são considerados anos bissextos. O que é esse ano bissexto? É aquele ano que ao invés de ter 365 dias, ele tem 366 dias. E é adicionado esse 1 dia a mais no mês de fevereiro, que é o mais curto. E por que isso acontece? É justamente pra compensar essas 6 horas aí ao final de cada ano no movimento de translação. Então, a cada 4 anos, junta 6 horas. 4 vezes 6 dá 24. O que dá 1 dia a mais naquele ano. Então, agora vocês já sabem, porque tem anos que tem 365 dias e anos que tem 366 dias. E vamos lá continuar aprendendo mais com esse outro videozinho que eu trouxe pra vocês. Agora a gente vai aprender justamente o que é que acontece nessa diferença das estações do ano e o que é que a translação tem a ver com isso. Bem-vindos pequenos astronautas! Eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos explorar o Universo. Já falamos sobre o dia e a noite como sendo causados pela rotação da terra e que o movimento de translação é correspondente ao nosso ano. Mas e se eu te disser que as 4 estações também são o efeito da translação? Vamos ver! Quando falamos sobre a rotação da terra, mostramos o eixo longitudinal. E existe uma outra linha imaginária, chamada linha do Equador. Ela funciona como se desenhássemos uma linha que contorna todo o planeta. E assim como o eixo longitudinal, ela também não tem nada. Então, a linha do Equador divide a terra em duas partes, chamadas hemisférios. Para cima do Equador fica o hemisfério norte e para baixo o hemisfério sul. E é a partir daí que a translação vai fazer a sua parte. Como existe uma pequena inclinação da terra, o tempo em que o sol ilumina algumas partes do planeta pode variar. Num determinado período do ano, o hemisfério norte é iluminado durante mais tempo que o hemisfério sul. Neste período então, o verão no hemisfério norte e o inverno no hemisfério sul. A terra continua girando ao redor do sol. E agora, parece que a quantidade de iluminação se equilibrou, tanto no norte quanto no sul. Sendo assim, é o cono no norte e primavera no sul. A translação continua. E agora, quem é mais iluminado é o hemisfério sul. Então, é inverno no hemisfério norte e verão no hemisfério sul. E a quantidade de iluminação volta a se equilibrar, graças a translação. E agora, temos o outono no hemisfério sul e a primavera no hemisfério norte. É, além do calendário, a astronomia está presente também nas estações do ano. Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima. Conseguiram entender direitinho aí essa relação da translação com as mudanças nas estações do ano? No final, vocês vão ver que tem uma surpresa. Quem não entendeu agora, com certeza vai entender lá no final. E chegou a hora que eu falei para vocês, né? A professora Lorena, que ela é professora de ciências lá na escola Rosa Maris Peridião Leite, lá no distrito da Matinha, fez esse vídeo aqui para a gente com um modelo didático, mostrando esse movimento de translação, como é que ele acontece. Então, vamos escutar para a Lorena agora. Olá, meu nome é Lorena, sou professora da Rede Municipal de Queira de Santana, trabalho na escola Rosa Maris Peridião Leite, que fica no distrito da Matinha. Eu fiz um experimento para demonstrar os movimentos de rotação e translação da terra. Este experimento eu fiz utilizando uma placa de isopor. pintei ela com tinta preta, não tóxica, tinta lavável, utilizei uma mini lâmpada de 15 watts ou 127 volts, liguei a um bocal de energia com uma tomada e assim estou representando a nossa estrela, o sol com essa lâmpada. Eu fiz quatro planetinhas utilizando massa de modelar nas cores azul e verde para representar os mares e oceanos e os continentes e utilizei também um pedacinho de tecido marrom para poder esconder o bocal da lâmpada que fica aqui abaixo. Aqui eu posicionei os planetas utilizando um palitinho de dente, nesse palitinho de dente eu estou representando o eixo da órbita terrestre, a inclinação dela é de aproximadamente 23 graus e meio, podendo ter alguma alteração ao longo do tempo. Nesse movimento que a Terra faz de translação, ou seja, aquele que ela está girando em torno da estrela, em torno do Sol, ela leva aproximadamente 365 dias. Como a incidência da luz solar não é a mesma para todas as posições, nós vamos ter uma alternância nas estações de ano. É o que nós chamamos de primavera, verão, outono e inverno. Nessa posição, representada pelo mês de dezembro, o hemisfério sul está recebendo uma radiação solar muito maior, então aqui é verão. O hemisfério norte, com a radiação menor, representa o inverno. Três meses depois, nós temos uma incidência exatamente igual nos dois hemisférios. Então, no mês de março, vai ser no hemisfério sul o outono e no hemisfério norte a primavera. Três meses depois, temos este outro posicionamento aqui, no mês de junho. O hemisfério norte está recebendo uma radiação bem maior do que o hemisfério sul, portanto aqui vai ser o verão e no hemisfério sul vai ser o inverno. Três meses depois, o planeta Terra chega a este outro posicionamento em que o hemisfério norte e sul estão recebendo a mesma radiação solar, exatamente como aconteceu no mês de março. Portanto, nesses dois posicionamentos, nós temos o equinócio. Ou seja, os períodos em que os dias e as noites vão ter exatamente a mesma duração. Então, nos períodos de dezembro e de junho, o planeta Terra está nos solstícios de verão para o hemisfério sul e de inverno. O que vai acontecer nesses períodos é que com a radiação sendo diferente no hemisfério sul e no hemisfério norte, nós vamos ter os dias mais longos e as noites mais curtas. o mesmo vai acontecer aqui, o hemisfério norte com verão, dia mais longo e o hemisfério sul com inverno, a noite vai ser mais longa. Por isso, solstício de verão e de inverno. Este período de translação dura 365 dias. Muito obrigada para a Lorena por esse carinho de mandar esse vídeo para a gente. E agora a gente vai chegar naquele momento onde vocês testam o que a gente aprendeu até aqui. E para isso, eu preparei esse quiz que o link vai estar na descrição do vídeo. Vou entrar aqui só para vocês verem rapidinho como é que ele vai acontecer. Então, quando vocês entrarem no link, vai aparecer isso aqui. Vocês vão colocar o nome de vocês. Vou colocar o meu aqui bem rapidinho. Fiquem próximo. Aí aparece uma pergunta aqui. A teoria mais aceita atualmente, que diz que o sol está no centro do sistema solar, é chamada de teoria geocêntrica, teoria heliocêntrica ou teoria da gravidade? Vocês vão clicar na resposta que vocês acham que é verdadeira. Eu vou clicar nessa daqui. Vamos em próximo. Vai aparecer. Ó, que pena, eu errei a questão. Vamos tentar a próxima. Aí apareceu outra. A Terra é um planeta rochoso ou gasoso? Vou clicar nessa daqui, gasoso. Vou em próxima de novo. Que pena, errei de novo. Mas eu sei que vocês aí do outro lado vão acertar todas as questões. Espero que vocês aí se divirtam com esse quiz que eu preparei para vocês. E vamos continuar nossos estudos por aqui. Então, eu trouxe esse esqueminha aqui básico porque vocês viram para a Lorena falando aí. Ah, tem o equinócio e tem o solstício. O que quer dizer isso? É que, como vocês viram, o planeta Terra, ele tem aquele eixo imaginário. E esse eixo, ele não é retinho. Ele tem uma inclinação. E justamente por causa dessa inclinação, às vezes o Hemisfério Norte acaba recebendo mais iluminação do que o Hemisfério Sul ou vice-versa. E quando isso acontece, a gente diz que a gente está na posição de solstício. E esse solstício sempre é o contrário. As estações do ano nos hemisférios são contrárias. Quando lá no Hemisfério Norte é verão, está no solstício de verão, aqui no Hemisfério Sul está no solstício de inverno. Quando aqui no Hemisfério Sul está no solstício de verão, lá no Hemisfério Norte está no solstício de inverno. E quando lá no Hemisfério Norte é primavera, aqui é outono. Quando aqui é primavera, lá que é outono. Então, sempre são estações opostas. E essa palavrinha em solstício é justamente isso. Um hemisfério está recebendo mais luminosidade do que o outro. E nesse período do solstício, a gente tem... No solstício, a gente tem justamente isso. Um hemisfério recebendo mais luminosidade do que o outro. E no equinócio, os dois hemisférios estão recebendo a mesma quantidade de radiação solar. E coisas interessantes para vocês saberem. No outono e na primavera, os dias e as noites vão ter a mesma duração. Já no verão, a gente tem dias mais longos e noites mais curtas. E no inverno, são dias mais curtos e noites mais longas. Justamente porque demora mais de amanhecer. E a Lua? A Lua é o nosso satélite natural, o satélite natural da Terra. E devido à composição da Lua, tem alguns indícios de que talvez ela tenha sido originada a partir de um fragmento rochoso da Terra que se soltou. Então, há essa teoria aí para explicar a origem dela. E a Lua, ela influencia no movimento das marés. E se ela não existisse, a gente teria fortes impactos, principalmente no ecossistema marinho. A Lua também realiza dois tipos de movimento, que é a rotação sincronizada e a revolução. Na rotação sincronizada, os dois movimentos, eles na verdade, acontecem ao mesmo tempo. Justamente por isso que tem esse nome de rotação sincronizada. E eles duram 27 dias, 7 horas e 23 minutos. E como esse movimento de rotação da Lua, ela está girando em torno dela mesma. E o movimento de revolução, a Lua está girando ao redor da Terra. É parecido com o que a Terra faz em relação ao Sol. Então, como ela faz esses dois movimentos, girar em torno dela mesma e girar em torno da Terra, e tem a mesma duração, a gente sempre vê o mesmo lado da Lua aqui da Terra. Hoje a gente aprendeu bastante, né? E por hoje a gente encerra por aqui. Vocês vão continuar com os professores de vocês, da escola de vocês. Aproveitem esse momento para tirar dúvidas e pesquisem muito sobre esse tema, porque é muito interessante. Eu vou morrer de saudade de vocês, mas a gente já tem o encontro marcado na próxima aula. E é isso, gente. Aguardo vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.